E aí meus amigos, beleza? Tranquilo? Acabou a farra né? Já era! Acabou a farra pra quem gosta de andar com o carro aí sem placa, pra quem gosta de fazer vídeo de Instagram, carro sem placa na dianteira, na traseira, agora andar com o veículo sem placa é crime meus amigos. A lei número 14.564 que torna crime inafiançável a condução, moto, carro, caminhão, reboque, aquelas carretinhas, ônibus, enfim meus amigos. Só nessa rodovia aqui que eu tô, eu canso de ver moto sem placa. A cada 10 motos que eu vejo por dia, 4 estão sem placas. Então aí também pra quem tem carro, parou os videozinhos aí sem placa na dianteira e na traseira. Porque se tiver rodando, mesmo fazendo vídeo, passar uma viatura, vai pegar e vai chorar meus amigos. Com sinal de adulteração hein? Se a placa tiver com sinal de adulteração, vai rodar também. E será autuado em flagrante. E não tem fiança meus amigos. É, eu gosto de carro sem placa, eu acho carro sem placa muito mais bonito, mas não pode, é proibido, é crime. Pô, mas e aí se eu tiver num shopping, ou na rua, ou no mercado, ou no centro da cidade, em um estacionamento parado na rua. Eu chegar no meu carro e meu carro tiver sem placa. Faz o RO, faz o BO online. Chama uma viatura pra ir lá até o local. Explica pros agentes que você deixou seu carro estacionado ali. E que apareceu, quando foi pegar tava sem placa. Pra pelo menos você chegar até seu endereço. E depois resolver a situação, pra pegar uma nova placa. Pessoal aí que pegou enchente, não ande sem placa. Porque o agente de trânsito não vai acreditar. Ah, roubaram, foi enchente, não fez o BO, não comunicou. Agora é lei meus amigos. Uma nova lei aprovada. Sabe quando é que foi aprovada agora? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, ó. 28 de abril. A lei foi aprovada 26 de abril de 2023. Quem gosta de andar sem placa aí, ó. Vamos botar a plaquinha. Vamos botar a plaquinha pra não ter prejuízo, pra não ir preso.